Estamos aqui com o cantor Tino, ele que vem fazendo um trabalho bacana Temos aqui esse CD que fez bastante sucesso já na Gossip FM Coração Sonhador da Line E o novo trabalho, Na Tua Presença CD bacana, hein? Maravilha, eu sempre digo pro pessoal, agora chega do condomínio soprar, né? Isso aí Agora é na tua presença Essa tocou muito, hein? É verdade, é verdade E qual é a previsão agora pra esse novo trabalho? O que vem pela frente, shows, divulgação? Como é que tá o trabalho do Tino? Olha, está muito corrido, graças ao Senhor É, como eu digo sempre, meu novo bebê, Na Tua Presença Que nós demoramos aí oito meses pra fazer aquele laboratório musical Muita oração, muito jejum, muito joelho no chão E realmente, saiu o CD, está uma bênção É, já saímos com uma vendagem muito boa Mas toda essa honra eu devo ao nosso Pai Amém, mas eu costumo dizer que quando o trabalho é um pouco mais demorado Geralmente ainda é mais bem feito, né? É verdade É, tem acreditado, né? É, como é acreditado quem... Quem é... Quem faz muito rápido as coisas Come cru Quem tem muita pressa come cru e come quente É isso? Exatamente, exatamente Então foi um trabalho assim, bem dedicado Bem elaborado E realmente isso é resposta de Deus pras nossas vidas Através do número de vendagens Nós sabemos que realmente almas estão sendo atingidas E esse realmente é o nosso intuito Aonde foi vendido 300 mil cópias aí E se 300 mil cópias foram vendidas Naquele outro CD, Coração Sonhador Eu acho que no mínimo um milhão de almas foram atingidas Com certeza E realmente um milhão de almas foram resgatadas aí Pessoas que precisavam conhecer a intimidade do Pai Pessoas que estavam afastadas Que precisavam de um renovo Este CD tem o mesmo intuito Tem o mesmo objetivo Que aonde pessoas realmente precisarem ser alcançadas pelo Senhor Não somente o meu CD Mas o meu Evangelho que nós estamos aqui para somar Amém Olhando para a nossa câmera ali Pessoa que está em casa Quer saber mais do cantor Tino Como é que ela faz Quem quiser contratar, entrar em contato Pode falar com os nossos telespectadores Maravilha Eu queria dar então o nosso site É o www.hgsmusic.com.br Nosso telefone é 0 operadora 11 4208 5296 ou 97 Repetindo o site e telefone www.hgsmusic.com.br 0 operadora 11 4208 5296 ou 97 Legal, passeando, continuando aqui na Expo Cristã Estou aqui com a cantora Damares Prazer estar falando com você aqui para a Rede Opinão de TV Prazer todo meu Que Deus possa abençoar todos os ouvintes Ouvindo agora essa pequena entrevista Uma grande satisfação para mim Pela primeira vez estar aqui na Expo Cristã Aqui em São Paulo Está uma maravilha isso aqui Quem não veio ainda tem que vir Porque é lindo, maravilhoso Você sabe Damares que além da Rede Opinão de TV Que nós estamos fazendo agora A gente tem um trabalho na Gosp FM também E a sua música Apocalipse Você não tem noção Como está indo bem lá na rádio E também Sabor de Mel agora Está fazendo muito sucesso Enfim, Damares chegou lá em Araras Naquela região todinha lá E está fazendo um sucesso muito grande Eu fico muito feliz com isso Na verdade a gente está tendo noção Porque a gente tem viajado o Brasil inteiro Fora do Brasil O Senhor tem nos levado E de ponta a ponta do Brasil Hoje a gente ouve cantando Sabor de Mel Onde a gente passa Inclusive estou chegando de Goiânia Cheguei hoje de Goiânia Estava numa cruzada lá Em praça pública Mais de 6 mil pessoas Aquele povo todo cantando Sabor de Mel Está estourado lá no estado de Goiás Enfim, no Brasil inteiro E há pouco tempo eu fiz uma entrevista mesmo Na rádio em Araras Com a Jô Fiore Isso, exatamente E eu fico muito feliz de saber disso Isso é a mão de Deus, né? Apocalipse ficou entre as 10 mais pedidas Durante muitas e muitas semanas Está ainda entre as 10 mais pedidas Não sai de jeito nenhum Vuita glória Quero que você mande um forte abraço aí Então para o pessoal que está te vendo agora Pela Rede Opinião Araras de toda aquela região Pessoal da Rede Opinião Pessoal de Arara Todos os povos queridos aí Que tem nos abraçado Que tem apoiado o nosso ministério Que Deus te abençoe Que Deus possa fazer cumprir Na tua vida as promessas do Senhor Não se esqueça Que no Apocalipse Nós não estaremos mais aqui Nós estaremos para todo sempre Ao lado de Jesus Sentindo o sabor do mel da vitória Só estamos aqui com Daniel Nunes Romero Diretor executivo da Canção Queria primeiro agradecer Você está falando com o pessoal da Rede Opinião Programa Geração Forte Prazer ter você com a gente Prazer é meu É um privilégio Uma alegria estar aqui com vocês Podendo falar aí com o seu telespectador Hoje aqui na feira No site da Canção e da Lidere E a Canção? Queria que você falasse um pouquinho para a gente A Canção hoje é a maior gravadora e distribuidora Gospel Dos Estados Unidos América Latina Hoje uma das maiores Criada e formada pelo Marcos Witt E é a primeira gravadora a estar no Brasil Internacional e estar no Brasil Então nós estamos começando com um trabalho novo Que é o CD novo do Marcos Witt Chamado Sobrenatural E está bonito, né? Está muito bonito Foi gravado ao vivo na Colômbia 35 mil pessoas É um CD imperdível aí pra você O pessoal está perguntando Tem DVD já? Não, é um DVD só no final do ano Esperar um pouquinho Uma coisa por vez Estamos lançando o primeiro nosso CD Trazendo agora artistas brasileiros também Nós vamos trazer cantores Artistas brasileiros Mas começando ainda com um CD sobrenatural E você estava falando comigo em off Que possivelmente ele vai estar aqui no Brasil Pra fazer alguma apresentação novamente Só o ano que vem O ano que vem é certo Pelo menos duas datas Marcos Witt São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte Aonde vocês chamarem Marcos Witt diz que ama muito o Brasil E quer estar aqui com a gente Quem sabe a gente não consegue Levar ele lá pra Araras, hein? Com certeza Levar ele pra Araras Pra onde tiver gente que ama o Marcos Witt É uma música É uma adoração Nós vamos estar ali pra servir Artistas da Canzon Que você gostaria de falar alguma coisinha? É, nós temos o Marcos Witt como fundador Temos o Alex Campos Que é um colombiano muito bom Daniel Calvete Muito bom também Qualos Amorano Que hoje é o ministro de louvor Da canção Hoje é o ministro depois do Marcos Witt Esse é o começo de um trabalho ainda Que nós estamos aí Neném Criancinha Mas sei que Deus ainda tem muito pra gente ainda Sucesso pra vocês Obrigado pela entrevista Obrigado Deus abençoe Nós estamos aí pra servir O povo de Deus Deus abençoe Rodando aqui na Expo Cristã 2008 Volto já já Robson Monteiro também está por aqui na Expo Cristã Um espaço importante pra divulgação da música gospel E podemos dizer também Divulgar aí o Senhor Jesus Não é isso Robson? Na verdade eu acho que esse é o principal fundamento da Expo Cristã Porque eu acredito Eu não trato a Expo Cristã Que é um lugar onde trata de carreiras E sim de ministérios E você se aproxima de outros ministérios E assim é tremendo É tremendo Porque cada Expo Cristã Eu tenho visto como Deus tem agido Deus tem abençoado Deus tem levantado Grandes adoradores E a gente fica feliz com esse resultado E o Robson agora está fazendo o que? Quais são os projetos novos? Tem coisa nova chegando por aí? Show? DVD? CD? Enfim, pode falar aquilo que está acontecendo na carreira do Robson Monteiro Com certeza Nós acabamos de lançar o Nós acabamos de terminar de gravar o segundo disco Da nossa história no mercado gospel Em todo o tempo Louve Vai sair agora no meio de setembro, outubro E assim, Deus tem abençoado Está lindo o disco Estou indo agora para os Estados Unidos Vou ficar um mês lá Fazendo as igrejas de lá Então assim, eu estou muito feliz Com o resultado que Deus tem me dado Porque é aquele ditado Você só pode ter tudo de Deus Quando Ele tiver tudo de você Então eu tenho entregado os meus caminhos ao Senhor E Ele tem honrado Tem honrado muito Me dando uma linda família Me dando dois lindos filhos Olha aí Uma linda esposa Um ministério, né? Então eu estou muito feliz com isso E para a gente fechar a entrevista Eu gostaria que você olhasse para a câmera ali E mandasse um recado para os nossos telespectadores Dizendo por que é importante servir o Senhor Jesus É importante servir o Senhor Jesus Porque Ele é tudo na nossa vida Ele é a água da vida Quando você bebe dessa água Não tem como você ficar sem ela Na verdade, Jesus Ele é a razão do nosso viver Se você não conhece Jesus Eu te aconselho a conhecê-lo Porque Ele é o melhor amigo Em momentos difíceis Você vai ver que é só Ele Que pode te dar vitória Só Ele que pode abrir porta Onde não tem porta Na verdade, Jesus é tudo Eu louvo ao Senhor Porque antes eu ouvia falar Hoje eu ando com Ele E é tão bom você dormir e descansar No Senhor Porque Ele se responsabiliza Pela sua vida Deus abençoe você, amado Vai em uma igreja mais próxima da sua casa Mas não fique sem conhecer esse Jesus Porque quando você conhecê-lo Você vai ver que é impossível viver sem Ele Como você com Deus É exatamente porque senta-lust Vai em uma igreja mais próxima da sua vida Você vai ver que é nessa